Já tá já, Roberto! Aguenta aí, Joe! Deixa o menino aqui, espera ele aqui! Não, Rodrigão, levanta aí! Vai lá, Rodrigão! Vai lá, vai lá! Quebrou, né? Joga no lixo lá, vindo! Chamamos os capitão lá, depois, pra tirar foto, vocês! Oi! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Boa, Jadinho Acerta, Ficado 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 Calma, Calma Calma, Calma Valeu, valeu Ficado 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 Boa! 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 Vai, ó! Boa! Boa! Nove, amor! Nove, nego! Tó! Boa! 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 A hora que eles saem, você pode tirar. 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 E aí, pode dobrar, tá contando? E aí, pode dobrar, tá contando? E aí Vamos lá, vai sair o gol, vai sair o gol, vamos lá Ninguém, gente Vamos 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 Apagou, hein? Já está apagado Não, não arrumei o que eu puli aqui, mas já foi amor, deu certo Boa 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 Alberto 14 e 12 jogado Boa 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 Calma Oito e cinco Ei, ei, ei Vinte e cinco, quinta Quinta Brasil, Brasil Quinta A próxima é direta Oito estão brigando, está dando? Oito Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Terceira, terceira 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 Vai em cima, tá acabando, tá acabando lá em cima Vai em cima Vai pra frente Anderson Vai pra frente Anderson Vem, vem, vem Pede, 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 pede Undeço, tia Vem, vai pra frente Anderson Vamos lá O que você prende a copa na grade, tá, ou o Silêncio, por favor? É isso aí, é isso aí, não pode pegar a cabeça, pô. Foi, ele foi dessa vez? Foi, ele foi dessa vez, eu falei, eu já avisei ele duas vezes, falei, se você for lá, só mais uma vez comigo, eu vou amarelar você. Aí ele calou a boca, ele ficou quieto. Não, eu já falei pra ele, eu falei, se ele for certo, ele, eu falei pra ele, a próxima vez que você abrir a boca comigo, você vai levar um amarelo. Aí ele ficou quieto, ele não falou mais nada agora. Aí ele ficou quieto, ele não tá me reconhecendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Trocar de lado, pessoal, tá melhor. Juliano, trocar de lado 95, 95 Pede pro a Feif tirar lá pra mim Feif, tira aí, fazendo um favor Se quiser me dar aqui, eu seguro pra você aqui Pastor, pastor, pega aí Parece que tá aprendendo Obrigado Aqui tudo ok, aqui tudo ok Boa, boa, bora, bora, bora Certo Tá bom, soltou Aê, deixa ela pro ar Aê, aê Aê Bora, bora, bora Acabou Boa 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 Acerta agora Acerta agora Boa Ele tem piscina lá, mano O que tá aí, se vai for Para cá, porra Boa Ei, o pastor recebeu, ela tem que chegar pra bater, porra! Vamos, gente, vem! Calma! Vamos! Vamos! Vem, cara! 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 Tá certinho! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Aê! Bora lá! Anderson! Vamo! Bora, professora! Bora, professora! Bora, professora! Ei, queremos! Ô, Cuandoé, e aí? Tranquilo? Ei! Ei, cara! Bora, visibility! Parou! Parou! Parou o tempo! Dois e quarenta! Parado, tá? Parado! Está parado o tempo 3x2 Centraliza Centraliza Baixa aqui Boa 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 Centraliza Boa 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 Caralho Caralho, caralho, caralho 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 Tá parado, tá parado, cinco minutos Ah, ele não reclama a morte É que não reclama a morte Parece que tá mesmo Parece que tá mesmo Tá parado, tá parado Tá certo, tá certo Ô, pastor Acerta agora, acerta agora Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vai entrar, vai entrar, vai entrar Vai entrar, vai entrar Olha, 8h52 Vai lá, 8h52, avisa aí Vai entrar, vai entrar 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 Amém. 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 Isso aí, caralho. Carla. 35. Foi gol contra. Foi gol contra? Foi gol, 80 Ah, 80 Eu falei, vai trazer o Adrio Ele lá, ó Daquele lá, ó 2.1, 2.1 Calma, calma Calma Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso, isso Continua Afecou 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 Vamos passar na frente agora Vamos Afecou 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 Pelo amor de Deus, cara Afecou 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 Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Obrigado Pode cobrar, Juliano, tá valendo 14h30 14h30 jogado Boa, feio, boa, feio Boa, feio, boa, feio Boa, valeu, 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 vamos lá Atenção, Atenção Atenção aqui O gol Calma, porra Calma, porra Calma, porra Calma, porra Calma, porra Calma, porra Calma, calma Ah, não É, perfeição, daí não dá nada Põe, mas põe do cu Um deles, a primeira deles e duas de vocês Calma, porra 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 Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vá, Guilherme! Vá, Guilherme! Vá, Guilherme! Vá, Guilherme! Boa, Guilherme! Boa, Guilherme! Guilherme! Tipo no segundo, mas batendo no gol, entendeu? A costa aqui! Vamos lá, Guilherme! Vamos lá, Guilherme! A gente tem que ter cartão também na mão! Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! Volta! Volta! Vá! 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 Volta, pastor! Volta, pastor! Um minuto, professor! Ei! Tá parado! Tá parado! Parado com 19! Ó! Parado com 19! 17! 19! 17! 19! 19! 17! Vai lá! Vai lá! Tempo pra cá, tá? Tempo pra eles aí! Ô, Jaquette! A bola tá com ele! Calma! Calma! Vai querer? Vai querer o tempo? Vai! Não vai querer não! Aí! Vem! Poxa aqui! Aí! Poxa aqui! Poxa aqui! Poxa! Fazer a jogada, o cara não aceita, velho! Bora, bora! Vai! Poxa! 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 Centraliza, pastor! Centraliza, pastor! Centraliza, pastor! Forra! Calma! Pese a gole! Pense o meu punhado! Porra! Abraça eu e tomo o voo! Fa her, Bradson! Vim! Vim! Temos direto? Mais direto! Deixa eu organizá-la Conta quantos jogadores eles tem aqui E quantos eles tem igual Faz que a gente pegou um primeiro, por favor E quantos jogadores eles tem igual 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 E quantos jogadores eles tem igual